Música Nós temos uma população carcerária de 856 internas e a nossa preocupação é tanto de não deixar chegar isso nas agentes para que evite também de chegar nas internas. A minha vida depende dos outros, a vida dos outros depende de mim. O cuidado sempre tem que existir e agora está mais aflorado esse cuidado. Música A raiz desse diálogo, o Comitê Internacional da Cruz Roja tratou de fomentar iniciativas de desenho de protocolos adicionales que puderam ajudar a melhorar a resposta à Covid-19. Entendemos que se o virus ingresa nos centros penitenciários, sua expansão é muito difícil de evitar. Com esta ajuda queremos apoiar o processo de reinserção social e gerar ferramentas para que as pessoas privadas de liberdade podam começar uma vida digna ao sair da cárcel. É muito importante, neste caso, as donações, como forma de fortalecer a convivência e as medidas sanitárias para que os internos e o personal penitenciário possam afrontar as medidas para combatir o coronavírus. Música Muito, muito, muito importante para a gente neste momento. E a importância da Cruz Vermelha está nos apoiando aqui neste trabalho que é árduo, que é sério. Música Nosso objetivo no futuro é poder seguir apoiando os sistemas penitenciários da região, tanto na melhoria dos protocolos, como na capacitação dos seus funcionários para reduzir as possibilidades de ingresso do virus. Música 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 Música